Maria Maria Tu encontrastes Na estrada O Teu amor E o acolestes Com ternura E com Educação Com todo Respeito Que Que uma mãe tem pelo Seu Filho e pela Sua Família Que caminhou no deserto Que caminhou para a santidade Que caminhou para a vida eterna E para a salvação com o amor de Deus Amém